Jess, Tommy, para de comer assim, é nojento! O quê? Você foi criado por lobos? Ana, se você quiser usar um garfo, tudo bem, mas você sabe que dizer algo assim é muito... Mãe, o que você está fazendo? Eu só... não preciso de um momento. Eu simplesmente não entendo o que estamos falando de errado, porque ela nos odeia? Ela não, ela só tem sido muito meticulosa. Temos que ser paciente, ela irá melhorar eventualmente. Nós tentamos tanto mostrar a ela que nos importamos, mas tudo que recebemos de volta são insultos e desrespeitos constantes. Você foi criado por lobos? Sério? É que às vezes fica difícil, sabe? Eu sei, mas ei, ninguém nunca disse que um alfanato seria fácil. Sabia no que estava nos metendo, ela precisa de nós. Oh, desculpe, crianças, por sair assim. Hã? Hã? Se inscreve no canal, gente, para a gente bater um milhão de inscritos.